Esse vídeo é patrocinado pelo Ornei Grossi Alô meus amigos! Aqui sou eu, Manoel Gomes da Caneta Azul Eu também estou empolgado com essa história de Besouro Azul É tanto que eu criei uma música linda pra vocês! É bom demais! O destino veio de forma inesperada Porque uma relíquida hoje foi encontrada Os caras velhos escolheram raio Sem visitação nasceu o herói da nação Besouro Azul, Azul Besouro Buscar a velha que encontrou o seu tesouro Besouro Azul, Azul Besouro Buscar a velha que encontrou o seu tesouro Raimi busca muitas realizações Ao voltar pra casa uma surpresa ele encontrou O futuro abriu sua frente Porque o presente da gente Raimi não esperou Besouro Azul, Azul Besouro Buscar a velha que encontrou o seu tesouro Besouro Azul, Azul Besouro Buscar a velha que encontrou o seu tesouro Meu amigo Xolo e minha amiga Bruna Marquezinha Estreia o filme do Besouro Azul na DC Que chega no dia 17 de agosto em todo o cinema do Brasil Pra você e sua família assistirem tudo junto Minha família é o que me faz forte Espero ver você também em todo o cinema do Brasil Até lá Besouro Azul estrela agora 17 de agosto Somente no cinema Compre agora seu ingresso